Mais um vídeo de 3 recomendações às terças. Eu já quero falar-vos de 3 autoras que eu gosto bastante e que acho que... Eu quase que ia dizer que toda a gente vê a ler. Não necessariamente que toda a gente vê a ler, mas eu acho que elas caracterizam muito bem a época em que escreveram nos seus livros. E bem, uma de elas ainda é viva. Bom, para o mundo que eu estou gravando ainda é viva. E são histórias que de certa maneira me tocaram, tudo aquilo que eu já li delas desde o momento e que tenho curiosidade em ler tudo e mais alguma coisa. Vou começar por uma que vocês estão fartos ao ouvir falar. Eu volta e meia falo desta autora. Até parece que eu já li a obra toda da autora que eu não fiz. Apenas li 3 livros. Irei para o quarto muito brevemente. Ou sim, muito brevemente. E que interessante que eu li esta autora sempre em inglês, mas eu até agora tenho lido sempre só os livros que foram publicados em português. Tem sido coincidência, não tem sido... Até porque eu comecei a ler esta autora antes dela ser publicada em português. A autora é Shirley Jackson, vocês já me ouviram falar sobre ela várias vezes. Eu não me recordo como é que cheguei a esta autora. Talvez esta seja uma das minhas maiores falhas. Esta autora inspirou autores como Stephen King e Neil Gaiman. Ela escreve maritariamente coisas que podem ser consideradas thriller psicológico, mas não há o thriller psicológico que é escrito hoje em dia. Tenham atenção nisso. As obras desta autora são dos anos... Maritariamente dos anos 50 e retratam muito bem, eu pelo menos sinto que retratam muito bem essa época, o que é que era viver nos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial. Quais eram os standards da sociedade, especialmente em relação à mulher? Eu gosto muito daquilo que a autora faz. É também muito recorrente nos livros dela ela falar sobre saúde mental. Não é completamente explícito, mas muitas vezes está implícito e está entre as linhas daquilo que a autora diz, mas sinceramente, se tiverem a oportunidade de ler alguma coisa da autora, comecem então por, para mim, o melhor conto dela e por aquilo que ela é mais conhecida, que é A Lotaria, que já existe em português, pela Cavalo de Ferro. É absolutamente fantástico esse conto. Se não quiserem ler mais nada da autora, leiam apenas esse conto. É uma pedrada no charco. Eu já li uma biografia sobre a autora e a repercussão que tive esse conto, na época em que foi inicialmente publicado, porque ele foi publicado no New York Times, e houve pessoas que acreditaram que o conto era verdadeiro e os milhares de cartas que ele recebeu durante o resto da sua vida por culpa desse conto. É absolutamente fenomenal pensar algo assim. Da autora, eu recomendo, exatamente, A Lotaria e talvez as suas duas últimas obras, as suas duas últimas obras publicadas em vida, que são também outros dos trabalhos mais conhecidos da autora e que também existem traduzidos em português. O We Have Always Live in the Castle, que é também uma das suas obras mais curtas, que é sobre duas irmãs que vivem numa casa e sobre a família Blackwood e o que é que aconteceu à família Blackwood. Pode ser lido quase como um thriller, mas também pode ser lido um pouco como um livro de horror. Eu gostei bastante e recomendo. E o The Haunting of Hill House, que também é uma das suas obras mais conhecidas, é sobre uma casa assombrada. A casa desta história foi, de certa maneira, inspirou Stephen King a escrever o Salem's Lot, a escrever A Marston's House. Portanto, essa curiosidade é interessante de saber. não estejam à espera que isto seja igual à série televisiva que foi lançada no ano passado pela Netflix. A série foi levemente inspirada nesta situação da casa. Nós, neste caso, temos uma personagem principal e temos a casa e como é que essa casa vai assombrar essa personagem. Eu gostei bastante de ler e, portanto, estes foram os livros que eu até agora já li, mas espero estar a ler o quarto neste momento. Uma outra autora que eu gosto bastante e que vou recomendar sempre a quem me quer ouvir é a Carson McCullers. A Carson McCullers também teve uma vida de veras interessante. Eu espero estar a ler no momento em que este vídeo vai pro ar. Espero estar a ler uma biografia sobre a autora. Já sei algumas coisas, mas poucas e estou muito, muito, muito curiosa para ler a biografia. Esta é uma autora que escreve sobre... pessoas que estão à margem da sociedade. Não quer dizer que sejam marginais. Não é nesse sentido. Mas todas as personagens dela têm algo ou sentem algo que as fazem estar à parte dos outros por várias razões, mas é absolutamente fenomenal a escrita dela. As situações que as personagens dela passam, seja de contos, a novelas, a romances... O romance não posso afirmar porque ainda não liam com o romance dela, porque é o caso deste que eu tinha aqui na mão. The Heart is a Lonely Hunter, ainda não li. Aquilo que eu li dela têm sido mais os contos e para mim têm sido absolutamente fenomenais. Mas a escrita da autora é... Eu gostei imenso. A verdade é esta. Estou apaixonada pela escrita da Carson McCullers. Não existem muitos livros, a autora infelizmente morreu jovem, ou bastante jovem, e isso faz com que eu não queira ler os livros todos de uma maneira muito rápida, porque eu quero fazer prolongar o apreciar da obra da autora, mas sem dúvida que ou este, ou The Member of the Wedding, em português é que é Frankie e o Casamento. Quase toda a obra da Carson McCullers foi traduzida para o português pela Relógio d'Água. Alguns livros já não são muito fáceis de encontrar, já estão fora de circulação, mas se forem à feira do livro, às vezes ainda é possível encontrar alguns livros dela, assim, a preços da uva mejona, portanto, eu li este ano, não, o ano passado, a balada do café triste e esse livro partiu-me do coração, amassou, desfez em pedacinhos e atirou ao ar e eu recomendo Carson McCullers a todas as pessoas. Uma outra autora, e, quer dizer, eu até agora falei sempre em ficção, a autora que eu vos vou falar, aquilo que eu vou recomendar é a não-ficção, eu não li ficção da autora, mas eu acho... eu estou a presumir que a não-ficção dela é mais interessante. Estou a falar da Joanne Didion. O livro que eu tenho aqui, o único livro que eu tenho dela, mas que reúne vários livros de ensaios da autora, é o We Tell Ourselves Stories in Order to Live, Collected Non-Fiction. Não é toda a não-ficção da autora, mas é praticamente toda a ficção que ela publicou em revistas e jornais, ao longo de várias décadas. Aquilo que eu gosto bastante na escrita da Joanne Didion é que os artigos dela, alguns, eram peças jornalísticas, mas são extremamente pessoais. ela põe um... ela põe-se ela própria na página. E, no entanto, se vocês forem descobrir mais coisas sobre a autora, vejam o documentário sobre a Joanne Didion, que é um original da Netflix. É fantástico! E foi esse documentário que fez com que eu ficasse um bocado abocecada com a autora. Para alguém que ficou abocecada com a autora, eu apenas li ainda um livro, que foi o Slouching Towards Bethlehem, o próximo que eu irei ler será o The White Album. O que dizer de Joanne Didion? Eu não o recomendaria, mas isso é uma questão pessoal. Há muita gente que começa por ler as coisas mais recentes da autora, em particular o Ano Mágico. Eu não estou preparada para ler o Ano Mágico. seja sobre, eu sei que é sobre, nem o Ano Mágico, nem o Blue Night, eu não sei se vocês já existem outros temas em português, pelos temas que são abordados, não me sinto até confortável a ler esses temas, mas este, o resto, sim, e estou com muita vontade de continuar a ler a esta autora, já o deveria ter feito no ano passado e não o fiz e também foi por isso que eu queria falar sobre ela aqui para eu me lembrar. me falo, é, tens este livro, toca a ler, não é? Não tens desculpas. É uma autora que até tu gostas da escrita da autora. Mas se tiverem dúvidas em relação a se vão gostar da Joanne Didion ou não, eu recomendo começarem pelo documentário, porque no documentário nós temos vários certos da obra da autora que vos dão, lidos pela mesma. Isso foi o que me convenceu, não só as palavras que ela disse, mas também o ser lido por elas, deu-lhes uma outra força e, digo-vos, se houvessem audiobook disto, lidos pela autora, eu estava lá na primeira fila para os ouvir, porque dá uma outra dimensão fantástica aos grupos. Já leu alguma coisa destas autoras? Conheciam estas autoras? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.